Vamos falar aí do Cristiano Ronaldo Enquanto eu vou fazer um xixi de novo Tem novidade, parece que ele postou alguma coisa no Instagram Aí, tá aqui Ah tá, beleza Pra quem não sabe o que aconteceu Só pra gente contextualizar até pro corte O Cristiano Ronaldo deu o xilique ontem Saiu do jogo, antes do jogo terminar Depois que o Terrague fez todas Depois que o Terrague fez todas as alterações Na vitória do Manchester United Por 2x0 em cima do Tottenham Ele deixa o estádio O estádio, tá Não deixa o vestiário só Ele deixa o estádio, o banco de reservas e o estádio E o Terrague na coletiva Falou que não ia resolver isso Externamente, sim, internamente E focou na vitória Hoje foi anunciado que ele afastou o Cristiano Ronaldo Eu não cheguei a ver Por quanto tempo, se ele indica algum tempo Acho que é só fora do próximo jogo Ele não vai treinar alguns dias Ele tá fora do próximo jogo contra o Chelsea E, aparentemente A galera do chat começou a mandar E parece que ele se manifestou Publicamente O Cristiano Ronaldo, no caso E parece que o futuro dele no United Está em xeque Depois dessa Desse choque aí Com o Terrague Vamos só pontuar um negócio Essa situação Não foi a primeira vez que o Cristiano Ronaldo Meteu o pé mais cedo De um jogo do Manchester United Teve o Amistoso Na pré-temporada Isso aí Exatamente O Amistoso contra o Raio Valecano Se eu não me engano Ele começou jogando Se eu não me engano Ele foi substituído Depois ele não ficou Meteu o pé mais cedo Foi ele e mais alguns jogadores Na realidade Mas o caso dele, obviamente Foi o que viralizou mais Porque, enfim É o Cristiano Ronaldo Ele falou assim Como sempre fiz ao longo da minha carreira Tento viver e jogar Respeitosamente com meus colegas Meus adversários E meus treinadores Isso não mudou Eu não mudei Sou a mesma pessoa E o mesmo profissional Que foi nos últimos 20 anos Jogando na elite do futebol E o respeito Sempre desempenhou Um papel muito importante No meu processo De tomada de decisão Comecei muito jovem Os exemplos De jogadores mais velhos E experientes Sempre foram muito importantes Para mim Por isso, mais tarde Sempre tentei dar o exemplo Para os jovens Que cresceram Em todas as equipes Que representei Infelizmente Isso nem sempre é possível E às vezes O calor do momento Leva melhor No momento Sinto que tenho que Continuar trabalhando Durant Carrington Apoiar meus companheiros De equipe Estar pronto para tudo Em qualquer jogo Ceder a pressão Não é uma opção Nunca foi Este é o Manchester United E unidos Devemos permanecer Em breve Estaremos juntos Novamente Sim, cara É reconhecer o erro Não textualmente Acho que ele não foi Ele não foi tão claro Em reconhecer o erro Não pediu desculpas Só um parêntese aqui Porra, mano O que tu fez com esse texto É loucura, tá? Em vários momentos Você poderia se confundir Moleque, você leu Essa porra Como se fosse em português Cara, vai tomar no seu cu Não, mas assim, Beltrão Mago das linguagens Tá bom Eu posso até receber esse crédito Mas eu obviamente Estava lendo em português Aqui, tá? Porra, só para deixar claro Assim Eu adoraria que Tivesse sido desse jeito Mas eu tenho que assim Porra, eu achei que tu Estava lendo em inglês E metendo ao vivo, moleque Eu falei Pô, é impossível Porque eu estava tentando fazer isso Em vários momentos Eu travei, mano Porque não tem como Quando o Beltrão Quando o Beltrão Puxou o elogio Eu já sabia que estava No português Porque o Luiz vinha assim, ó Mas é que sim Mas o Beltrão continuou Eu sou Agora vem o Gabriel Pô, pode crer O problema é que Tu se acostuma tanto Com o Luizinho Fazendo tradução Simulitão É de ser 37 idiomas diferentes Que tu acha que é sempre Ele que está fazendo essa porra É foda, cara Não, assim Mas eu Pô, não tinha como Eu até gostaria de Pô, conseguir isso Mas eu não podia assumir Um crédito por uma coisa Que eu não fiz Mas assim Com o coração Eu estou honesto Exatamente Honestidade Pelo folclore Eu deveria ter assumido Exatamente Mas enfim Jamais faria isso Eu só acho que ele não Eu acho que ele não fez Um pedido formal de desculpas Eu não sei se Enquanto eu estava olhando Alguém teve essa sensação De que ele pediu desculpas Eu acho que no final A impressão final do texto Eu acho que é Um reconhecimento do erro Reconhecer o erro sim Mas pedir desculpas Pelo erro Eu acho que não houve Não houve Eu acho que não houve E Não Não é certeza O cara simplesmente Ele virou as costas Para os companheiros Não, não, não Eu estou contigo O jogo ganhou Eu estou Eu acho que nem Reconheceu Ele está mais Explicando os motivos dele Para mim Do que reconhecendo o erro Eu acho que ele deveria Ter pedido desculpas Assim, errar, cara Todo mundo erra E ele vai continuar errando Ele vai cometer outros erros Daqui para frente Agora, não foi a primeira vez Que esse Que um episódio Dessa natureza Aconteceu nessa temporada Foi a segunda vez É Logicamente Esse momento É muito mais importante Porque não foi só ele Que meteu o pé No outro jogo lá No Amistoso Ele e outros Tantos jogadores Deixaram o estádio Antes do Amistoso Terminar lá naquele jogo Então assim Aquilo foi resolvido De maneira mais razoável Essa Porra Você está falando De um cara Que ele deveria ser o exemplo Até porque Quem contrata O Cristiano Ronaldo Aos 37 anos Ou quem mantém O Cristiano Ronaldo Aos 37 anos No time Mantém o Cristiano Ronaldo Por alguns fatores Entre eles A influência Que ele tem Porra A ascendência Que ele tem Em relação aos demais Eu acho lamentável Isso não vai diminuir O Cristiano Ronaldo Como jogador Não vai diminuir O que ele foi E o que ele ainda é E que foi até A temporada passada No United Enquanto o cara Que pode E deve De repente Continuar sendo decisivo Mas eu acho que É desnecessário E ele sabe disso E assim Se ele quiser sair do United Como aparentemente ele quer Porra irmão Chega lá Mas aí pelo texto Pelo texto Parece que não É Mas assim O texto pode ser muito Tipo Panos quentes Frases meio Pra acalmar o torcedor Mas pô Ele nunca falou sobre isso No final No último parágrafo Ele bota Isso é Manchester United Estamos juntos Mas a atitude As palavras vão Numa direção A atitude vai em outra Quem toma essa atitude Ele sabe Que isso afasta ele Do clube Já tá numa situação Que não é das melhores Vai tomar essa atitude Essa pergunta Que tá aí no post Eu acho que Eu vi algumas pessoas Falando que o Cristiano Ronaldo Tá certo pra mim Não há dúvidas Que ele tá errado É brincadeira né Eu acho que ele está muito errado E eu acho que ele está errado Isso é pra gerar engajamento Porque a pergunta É uma pergunta Porra Que não existe Então eu achei que fosse Mais unânime também Mas ouvi um monte de pessoas Falando que ele tá certo Mas aí é fanboy de jogador Com todo o respeito Não, então Justo É porque assim Eu acho que O cara Se é sei lá O Maguire Fazendo isso Ninguém ia dizer Que ele tá certo Ninguém É correto Bom ponto E assim Nenhum profissional Fizesse isso Ele sabe Ele sabe Que tudo que ele faz Repercute muito Então o ato De ele fazer isso Ele faz Passar uma mensagem Também Ele sabe Que ele vai ser filmado Ele sabe Que vai repercutir Ele sabe Que isso vai gerar Uma pressão Um burbú Então assim Não é Óbvio que ele pode Realmente justificar Que a emoção Tomou No texto No texto Acontece Só que Ele tem que lembrar Que ele tá errado Né Isso Porque Beleza Ele pode cometer Esse erro Acontece Só pra deixar claro Aqui Ele está puto Pra caralho De não estar jogando Tá revoltado De não estar sendo utilizado Normal Assim Justificável Talvez Mas O sentimento dele É absolutamente normal E ele deve ser comum A qualquer A qualquer profissional Que se sente E que já foi reconhecido E continua Se sentindo ainda Um cara Completamente apto A exercer A sua função No nível Que ele hoje Tá sendo cobrado Pra exercer E não tá tendo Essa oportunidade É normal Que esse profissional Em qualquer área Né Ele fique puto Pra cacete Mas o A melhor resposta É você Trabalhar E aproveitar A oportunidade Quando você tiver E não virar as costas Não só Pro seu trabalho Que as vezes Você faz Ah Virar as costas Pro Manchester United No sentido Fala assim Eu quero sair daqui Não quero mais ficar Ok Normal Virar as costas Pra quem tá todo dia Com você ali na trincheira Batalhando Lutando Por um ideal comum Que é vencer Puta Isso aí é muito feio Posso falar aí A gente se acostumou Nos noticiários Recentes De uns anos pra cá A ver o Manchester United Com um clube Muito Varziado Com várias tomadas De decisões erradas Com vários momentos Onde o time mostrava Ser sem comando Sem pulso Aí vem o Ten Hag Que promove Uma mudança Uma mudança de cultura A chegada dele Não é só pra ser um técnico E sim pra ser um gestor Não apenas promove Como ele tem a carta branca Ele foi contando Para isso Exato E aí ele faz o que? Ele coloca disciplina E aí a disciplina vale pra todos Afinal todos são atletas Óbvio que tem atletas mais relevantes que outros Mas todos são atletas Todos são funcionários do clube E ele tá punindo um funcionário do clube Enfim Aí eu acho que é loucura Pensar que ele tá errado Eu acho que dá pra entender O lado do Cristiano Ronaldo Por ser um cara multicampeão Por ser o Cristiano Ronaldo E querer jogar Tá na fase final da carreira Precisa de minutos Etc, etc O jogo tava ganho Podia ter entrado Podia tudo isso Mas não dá pra dizer Que ele não tá errado É não E só pra eu sublinhar aqui Fechar da minha parte É O Cristiano Ronaldo Irmão O Gabriel falou assim Porque quem acha Que ele tá certo É fanboy do jogador Tá Eu vou só tentar Fazer uma análise E eu tô muito com você nessa É a minha forma de pensar Mas do ponto de vista De influência O que que O que que as pessoas Muitas vezes pensam Que o cara Que é o foda Que é o pica Ele pode simplesmente Fazer o que ele quiser Exatamente E que dificilmente Ele vai tá errado E a postura Do Cristiano Ronaldo Ela talvez Tenha reafirmado Essa visão Que algumas pessoas têm E do ponto de vista De influência Especialmente com pessoas Que estão em formação Jovens Que estão em formação Esse tipo de exemplo Ele é muito ruim Porque a verdade É o seguinte Quem é que tem mais Quem é que tem O Cristiano Ronaldo Tem chance de suceder De ter sucesso Com essa estratégia Tem Ele pode sair daí Pro time melhor E ganhar mais coisas E continuar fazendo gol Pra caralho Então isso pode De repente Passar uma ideia De que Fazer o que você quiser Por ter talento Nesse aspecto Ser diferente da média Em alguma coisa Vai te levar A algum lugar Que Obviamente Pode te levar A algum lugar Mas não é a melhor Maneira de fazer Perfeito Uma parada Sobre isso Que rolou hoje No MFM Debate O Beckler Falou sobre isso Eu achei que ele falou Bem pra caramba Inclusive Foi justamente Ele virar e falar Cara O que fica mais feio Pro Cristiano É Como vocês falaram aí Ele tá virando as costas Não é nem pro clube só É pros caras Que tão treinando com ele Que tão jogando Pelo time dele E o Beckler falou Cara Ele não consegue Ficar feliz Com uma vitória Do United Porque ele não jogou E pô Beleza É óbvio Que um cara Como o Cristiano Ronaldo Que é um dos maiores Da história do futebol E vai ser pra sempre Inclusive Pelo que ele já fez Pelo que ele pode Vir a fazer ainda Ele vai ficar puto Que ele não joga Perfeito Justíssimo Acho que qualquer jogador Quer jogar sempre E fica irritado De ficar no banco Pra sempre Mas pô Você não pode deixar De dar apoio Pros caras que tão contigo Pro teu time E principalmente Um cara na posição Do Cristiano Que é exemplo Que é uma personalidade De liderança Que foi sempre Uma referência De um cara Que tem um psicológico Absurdo Que não sei o que Que vai carregar O time nas costas Pô Ele não pode Simplesmente Virar e falar Ó Valeu Deu pra mim Não entrei Vou embora Ganhou Foda-se Porque é basicamente Isso que ele fez No jogo contra o Totten O cara mandou no chat Que a mãe Chorando Que bancada Não Mas também Cara Eu acho Que eu não vejo Eu não vejo Ele aceitando Na moral Ficar no banco Tá ligado Não consigo Vislumbrar um futuro Que ele vai falar assim Tá aí Aprendi a lição Vou ficar aqui Não consigo ver isso Mano Não consigo Ele não ficando Obstinado Em jogar todos os jogos Num grande clube europeu Então Até porque A grande discussão No início da temporada Foi justamente Que o Cristiano Queria sair do United Pra jogar a Champions Porque ele queria De qualquer jeito O que na minha opinião Já era muito feio Porque tipo assim Ele volta pro United Ele é um cara Que tá caindo Porque ele tá ficando velho Ponto É uma realidade Não tá jogando mais O que ele jogou Na época de Real Madrid E ele simplesmente Virou e falou Ah o United Nunca se ficou pra Champions Então tchau Valeu O clube que me abriu as portas Lá no início Não quero mais saber Esse problema eu não vejo Sabe por quê? Sabe por quê? A janela dele Tá se estreitando Tá afinando Ele não tem Ele não tem muito tempo Ele tem o objetivo Continuar jogando Liga dos Campeões Então assim Isso pra mim não é problema Todas as coisas Colocadas claramente Pra todo mundo Olha só Eu tenho um contrato Com você de dois anos Legal Mas pô Eu Meu objetivo É jogar Liga dos Campeões É jogar a maior competição E continuar ampliando O meu número Nessa competição Se você não vai poder Me oferecer isso Cara Pô Legal Eu tô Eu quero buscar outra coisa Isso eu não vejo problema De verdade Eu entendo Lógico Eu só achei feio A postura Pelo que ele é Pro Manchester United E pelo que o United É pra ele Tá ligado? Em termos da carreira dele Mas é isso Eu entendo A lógica dele Nesse sentido Oi Túlio Beleza Ok O que é isso? Ok Vamos lá.